Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai tratar sobre vocação, sobre o mês vocacional. Neste mês de agosto é o mês que se dedica a vocação, a gente reza durante a missa para as vocações cada domingo, se você prestar bem atenção, a gente dedica, a igreja dedica na verdade, um momento para um pensamento acerca das vocações, seja o dia do padre, dia da família, dia do religioso, dia do catequista. E hoje a gente está aqui recebendo no estúdio o padre Lindomar Pinheiro, que vem falar para nós um pouco sobre vocação e também o festival, o show vocacional. Ele é reitor do seminário propedeutico aqui da Arquidiocese de Belém, a quem a gente saúda e agradece, padre Lindomar, seja bem-vindo. Boa noite, Theo, boa noite aos nossos espectadores da nossa Rede Nazaré de Comunicação. É uma alegria mais uma vez estarmos hoje neste programa para falarmos, para refletirmos sobre a questão das vocações. Também convidamos o seminarista Eric Araújo, que está no segundo ano de filosofia, que veio falar um pouco para nós sobre a experiência dele como seminarista sobre vocação e também falar sobre o show vocacional que ele está organizando. Seja bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite, boa noite, caros telespectadores da Rede Nazaré, caro Theo. Boa noite. Eu quero aqui estar partilhando um pouquinho da experiência, da vivência do discernimento vocacional no seminário diocesano, aqui da nossa Arquidiocese, e poder também falar um pouco da experiência que é o show vocacional, nesse momento tão especial da nossa igreja, que é o mês de agosto, o mês de vocacional. Padre Lindomar, eu falei agora aqui na abertura que o mês de agosto é um mês que é dedicado às vocações. Eu queria que o senhor falasse ao nosso telespectador um pouquinho do que neste mês, ou por que a igreja dedica este mês, na verdade, às vocações. Olha, aqui no Brasil a igreja se volta a refletir sobre a questão vocacional por uma necessidade própria da igreja. Não há missão sem vocação. Então, a igreja se preocupa, e todos nós, certamente, que somos igreja, devemos nos preocupar com a questão vocacional. Se, de fato, não há pessoas que se colocam à disposição para servir o Senhor por meio de uma vocação, seja ela qualquer, especificamente falando, se torna mais difícil a missão. Então, quem chama sempre é o Senhor. Então, por que não a igreja não deve falar sobre vocação? E tem que falar não só de modo muito abstrato, de modo muito superficial. Tem que falar a profundidade da dimensão da vocação. Então, por isso, o mês vocacional é o mês dedicado, é o mês forte para se rezar, para se falar, para fomentar, para interpelar os jovens sobre tudo, a tomar um caminho, a descobrir um caminho dentro da igreja, o seu lugar dentro da igreja. Então, por isso, o mês vocacional, ele tem essa importância, essa grande característica de uma animação vocacional. Muito bem. O Eric, nosso seminarista, queria que você comentasse aqui para nós um pouco dessa sua história vocacional. Você está no segundo ano de filosofia, né? Então, no caso aqui, nós estamos falando de uma vocação para a vida sacerdotal. Como é que começou isso, esse chamado que você, tão jovem, decidiu fazer essa experiência no seminário? É importante lembrar que é o mês vocacional. Então, a vocação, ela surge não do nada, nem caída de uma árvore, né? Mas ela é cultivada. E o cultivo da vocação, ele inicia lá na nossa família, né? Então, é desde o seio familiar que Deus vai cuidando das vocações. E assim, não foi diferente comigo, né? Desde a minha família, da fase catequética, em que eu fui iniciado na vida da doutrina da igreja, na vida de fé, com mais seriedade, né? Deus já dava sinais. E a vocação, assim, com todos nós, ela vai sendo apontada a partir de sinais. Cada um, de acordo com a sua vocação específica, vai recebendo esses sinais. E ali no processo do catecumenato, né? Da catequese para a primeira eucaristia, também na catequese para o sacramento do Crisma, eu fui percebendo os sinais de Deus, claro. Nunca sozinho, né? Sempre acompanhado. Então, o acompanhamento vocacional também é importante no discernimento. O acompanhamento em casa e também depois com aquilo que nós vamos nos identificando, né? Se você tem uma inclinação à vocação sacerdotal, você percebe isso, sente esses sinais, você vai em direção a quem possa te ajudar, né? No meu caso, eu procurei um seminário diocesano, da nossa arquidiocese, e lá eu pude ir com mais seriedade, com mais maturidade, fazendo esse caminho vocacional, esse percurso vocacional, né? Esse engenharado de fé, de prolongamento, de continuação da vida sacramental também, né? Daquilo que eu recebi já como dom de Deus, dom da igreja, mas agora num caminho para uma consagração especial, né? Como eu sempre comento com aqueles que me perguntam sobre vocação, todos nós somos chamados a uma consagração. Alguns a consagração especial na vida sacerdotal, vida religiosa, outros a se consagrarem à sua família, né? Mas todos nós somos chamados, somos vocacionados. Então, hoje você se coloca num momento de discernimento, é isso? Numa caminhada vocacional para a vida sacerdotal. É assim que a gente pode entender? Exatamente. Esse é o momento de discernimento, de ouvir a voz de Deus, confirmar ou não aquilo que Deus nos fala, aquilo a que nós somos chamados. E o seminário vai nos proporcionar com muito mais intensidade essa fase, né? Que nós possamos experimentar essa fase, sempre com docilidade, a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele vai nos indicando, aquilo que são os sinais de Deus para a nossa vida, né? Cada um recebe sinais diferenciados, porque o chamado de Deus é único para cada um de nós. E isso é importante, a gente sempre está atento. E o seminário é esse ambiente onde, sobretudo, nós somos, se proporciona esse momento de escuta mesmo da voz de Deus e de confirmações sobre nossa vocação. Muito bem. Agora, o Padre Ndomali colocou um fato importante ali da família, a família que acolhe. Talvez o telespectador esteja dizendo, ah, mas o senhor está recebendo um padre, um seminarista, será que a única vocação é sacerdotal? Não, a igreja tem várias vocações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de servir a Deus em várias vocações. Como é que a igreja olha esse serviço, esse leque, na verdade, de serviços a ela? De fato, as pessoas, em geral, elas pensam que... Associem, né? Associem que vocação, ela é só sacerdotal e religiosa, no caso, sem freio. E quando a gente vai fazer a animação vocação nas paróquias, aí eu pergunto, sempre quando eu presido a missa, aí eu pergunto para aquela assembleia que está ali na, digamos assim, naquela missa, eu pergunto assim, vocês são vocacionados do Pai? E aí todo mundo fica em silêncio. Porque, de fato, na cabeça das pessoas é assim, aí vai falar desse negócio de vocação, bem para pá e para feira. E eu sempre, aí eu vou tirando, digamos assim, as dúvidas das pessoas, dizendo, olha, todos nós somos vocacionados do Pai. A primeira vocação, nós sabemos que é a vocação à vida, o chamado de Deus, porque vocação é dom. Então, todos nós somos chamados a viver uma vocação específica para sermos santos como ele é santo. Vocação matrimonial é uma excelente vocação. E, de fato, quem tem vocação para ser casado, vive um casamento feliz. Quem tem vocação para ser padre, vive a sua vida sacerdotal feliz. Quem tem vocação para ser religiosa, que descobriu, também vive a felicidade, como leigo. Então, esses estágios de vocação, como a igreja, ela frisa, exatamente para que nós, dentro da igreja, tenhamos um lugar próprio de cada vocação. Então, é por isso que os jovens hoje, eles têm que descobrir, verdadeiramente, qual é a sua vocação. É ser casado? Mais bom casado, uma boa família. Porque se tem uma boa família, certamente, mais tarde, amanhã, o jovem, o jovem, que é um jovem de uma família cristã, vai descobrir a sua vocação, digamos, de maneira muito mais clara, muito mais acertada, de que hoje, que os jovens, às vezes, não têm, são tantos caminhos que o mundo oferece, que os jovens, às vezes, ficam sem referencial. Por isso que esse trabalho, no mês de agosto, vocacional, é um trabalho que a gente proporciona aos jovens a um referencial. Então, o importante é perceber, acho que o senhor colocou uma coisa que é interessante, eu acho que em alguns encontros, até de jovens, de casais, eu vejo que a primeira palestra sobre vocação é esta vocação como um chamado. Que, às vezes, é, e que as pessoas pensam justamente isso, eu não vou ser padre, eu não vou ser freira, então Deus não me chama para nada. Na verdade, você não passou um pouquinho por esse grupo de jovens, quando teve esse movimento de vocacional? Na verdade, eu creio que por esse movimento daqueles que não fazem o discernimento, hoje eu acredito que o discernimento é fundamental para qualquer vocação específica. Então, quando nós fazemos o discernimento com seriedade, nós vamos vendo aqueles sinais que são importantes. Então, naturalmente, todo jovem não, né, porque a gente não pode correr o risco de generalizar, mas a maioria dos jovens, eles, no seu caminho vocacional, não fazem o discernimento e logo, naturalmente, sentem-se confortáveis, né, é muito cômodo se sentir chamado a ser um pai de família, né. E essa realidade também me tocou, né, um dia. Assim como há muitos daqueles que me rodearam e ainda dos nossos irmãos que estão no seminário, a gente partilhando a vida, partilhando a vocação com os nossos irmãos de caminhada, a gente percebe que em determinado momento da sua vida, disseram, nossa, que lindo, né, quero ter uma família, quero ter muitos filhos, quero ter uma casa, emprego, como qualquer jovem sonha hoje, né, quando se pensa, quando se lança profissionalmente. Na verdade, esse é um outro aspecto importante quando a gente fala de vocação, né, ah, não sou chamado a nada. Porque, na verdade, muitas vezes nós pensamos mais na profissão do que na vocação. Isso. Então, a vocação sempre antecede, tem precedência sobre a nossa opção vocacional. Porque, às vezes, nós nunca paramos para refletir sobre a vocação. Então, às vezes, a situação familiar, né, o ambiente familiar, o ambiente acadêmico, sempre nos direciona para opções profissionais aquém das vocacionais. Então, certamente, em determinado momento da minha vida, nunca havia pensado ainda sobre a questão da vocação, mas da profissão, né. O que você quer? Geralmente, o que o pai, o que a mãe, o que os parentes mais próximos de um jovem, de uma criança, perguntam o que você quer ser quando você crescer, né. Como é que você vai te sustentar? Exatamente. Como é que você vai ganhar dinheiro? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa, ah, eu tenho vocação, inclusive utilizo esse jargão, tenho vocação para médico, para ser professor. Às vezes, pode até se confundir, mas a vocação que a gente está falando é num outro sentido, né. Exatamente. Exatamente. No sentido dessa vocação específica, desse chamado de Deus, desse chamado para um serviço. Porque todas as vocações são serviço, né. Como eu havia falado, a vocação matrimonial, inclusive o catecismo da igreja nos ensina isso, né. Os sacramentos são para o serviço, esses três últimos sacramentos, né. Tanto da ordem, quanto do matrimônio. Então, de que forma eu vou servir a humanidade, vou servir os meus irmãos. Então, certamente, em determinado momento da nossa vida, nós não pensamos nisso, né. Vem sempre a questão da nossa realidade, de como você mesmo disse, né, Theo. De como nós vamos nos manter sobrevivido. Eu queria ressaltar, nesta dimensão ainda, que vocação, ela é um estilo de vida. Vocação sacerdotal, religiosa, matrimonial, leiga. Ela é um estilo de vida, ou seja, ela é um modelo de vida para se viver. E esse modelo está relacionado intrinsecamente com o Senhor, com Jesus Cristo. Por isso, é vocação. Porque vocação é uma eleição de Deus a nós. Não é que eu não tenho, eu não tenho, digamos assim, direito, eu não tenho direito de receber, digamos assim, uma vocação que é própria de Jesus Cristo. O sacerdócio é de Jesus Cristo. Mas ele quis dar para um homem, um jovem, ele chamou, ele elegeu. É diferente de uma profissão. Uma profissão é você que escolhe. Ou seus pais que dizem a você, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E aí, novamente, a profissão, hoje em dia, você escolhe aquela que te dá mais dinheiro, não aquela que te dá, digamos assim, às vezes, prazer de realizar para o bem da humanidade. Então, tem essa dicotomia, é diferente. A vocação, segundo o chamado de Deus, é para você até renunciar algo de você mesmo, né, para se lançar o projeto que ele te apresenta. Como a vida também matrimonial, quem deixa pai e mãe, se junta com uma mulher, ou com a mulher com o homem, vão fazer o quê? Um novo estilo de vida que é a família, uma nova família, um novo estilo de vida. Porque toda vocação exige essa fidelidade ao Senhor. Ou seja, qual for, porque muita gente pensa também que não, a vida matrimonial cristã, exige muito, é, de qualquer vocação. E toda vocação é uma diaconia, né? Sim. É um serviço, você estava falando isso, né, que é um serviço, é ou não é verdade? Sim, é serviço. É a diaconia do Senhor. É coinonia, que é comunhão. E por aí vai. Muito bem, o papo sobre a vocação está muito bom aqui, porque é o nosso tema de hoje, o tema sobre esse mês de agosto, a gente vai continuar falando no próximo bloco, não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje, dedicando o programa para tratar do tema vocação, mês de agosto, mês vocacional. Estou recebendo o padre Lindomar Pinheiro, que é reitor do seminário propedeutico aqui da Arquidiocese de Belém, também trouxe consigo o Eric Araújo, que é um seminarista do segundo ano de filosofia, que estão falando conosco sobre vocação. É importante falarmos sobre esses temas que são, apesar de serem tão atuais, muita gente não conhece. A gente pergunta o que de fato é a vocação, causa tanta dúvida. Já que estamos aqui com dois representantes, diríamos assim, da vocação sacerdotal, o padre Lindomar, o senhor que já trabalha, eu já lhe entrevistei algumas vezes, mas esqueci do tempo que o senhor tem como... Sacerdote? Não só sacerdote, reitor do seminário. Cinco anos. Cinco anos, né? Como é que o senhor vê hoje, que balanço o senhor faz hoje de um trabalho de um reitor de seminário? Como é trabalhar cuidando da vocação de outras pessoas? Porque, de fato, é um trabalho que tem uma necessidade, uma especificidade diferente dos outros. Olha, até hoje, trabalhar à frente de um seminário é muito desafiador, se torna até, digamos assim, muito difícil, porque a mentalidade dos jovens de hoje é muito, digamos assim, complexa. Em que sentido? Em vários sentidos. Primeiro, no sentido da vida cristã. Em geral, muitos jovens ainda não têm uma profundidade da vida cristã. Eu costumo dizer lá para os meninos, o Eric sabe, para ser um bom padre, você tem que ser um bom cristão. Então, essa complexidade que vai para dentro do seminário, a gente tenta acompanhar, formar bem, e lá no seminário, exatamente, o seminário, eu chamo, eu costumo dizer que é o Cairóis, é o tempo da graça de Deus, que você, o jovem, deve aproveitar, aproveitar muito bem o tempo que se tem no seminário. Porque eu costumo dizer para eles, você pensa que você vai passar sete anos, oito anos no seminário, você acha que é muito tempo? Quando você olha para trás, você já é padre. E aí, você vai colocar a mão na cabeça, meu Deus, eu não aproveitei quase nada do seminário. E também, um minutinho, quando você olha para frente, você vê que também... É padre. Exatamente. Aí vai ficar no desespero. Agora, ser reitor do seminário é algo também interessante, porque ajuda a formar você como pessoa. Aquilo que faltou, como a gente era formando, como formador, a gente acaba adquirindo muitas coisas daquilo que nos faltou na formação. Porque a formação, ela, digamos assim, ela possibilita o jovem a se deixar formar. Porque cada formando é sujeito da sua vocação. Eu digo assim para os meninos lá em casa. Eu costumo repetir sempre quem diz que eu sou muito repetidor. Mas, para ver, você coloca na cabeça deles. Eu digo assim, não foi eu que te chamei para o seminário. Não foi o bispo que te chamou. Quem te chamou foi Jesus Cristo. Portanto, a tua relação com Jesus Cristo, ela tem que ser uma relação intrinsecamente. Você não viu em função de mim, você viu em função de Jesus Cristo. Foi ele que te chamou. Para começar, o jovem entender daquilo, da sua opção que ele está fazendo para um bom discernimento. É tão bom quando o jovem, por exemplo, no seminário mesmo, ele discerne sensatamente, coerentemente, verdadeiramente, não dá para mim, não é para mim ser padre. Mas descobriu a sua vocação. É bom, é verdade. Então, tem essa complexidade. Porque viver é uma mentira, né? É. Outra complexidade, como eu já frisei, mas quero ressaltar, é a questão das comunicações. Os jovens hoje, eles, por exemplo, eles já vêm com esse... Já nascem com o celular na mão, as crianças. Porque eu digo para eles, vocês têm que viver e ser integrado dentro da vida formativa. Porque hoje em dia, a gente sabe que os jovens, eles têm um contato com o mundo todo. o mundo está dentro, por exemplo, do seu celular. Então, toda essa complexidade. Então, a gente acompanha, a gente conversa, forma. Claro que o jovem de hoje, ele tem que ter maturidade para utilizar esses meios, para que a sua vida, como seguidor de Jesus Cristo, seja uma vida pautada pelo modelo de Jesus Cristo, pelo Evangelho, não pelas coisas do mundo, que são passageiras. Então, enfim, tem uma série de coisas aí que, de fato, hoje é muito desafiador. Mas é muito gratificante. Porque você vê essa modificação, o jovem buscando, o ideal de Jesus Cristo. Com certeza, muitos jovens que se abrem realmente para a graça de Deus, que a gente também... Aí, por isso, a gente fica muito grato. Que vale a pena. Que vale a pena realmente estar formando os jovens para ser bom padre. Eu até costumo dizer assim, se você não for de padre melhor do que eu, não adiantou a nossa vida. Meu trabalho aqui dentro. Não é que eu seja o melhor padre, mas o discípulo, né? Tem que superar o mestre. Tem que superar o mestre. Jesus Cristo diz assim, você junto faz coisas melhores. Mais do que eu. Nesse sentido. Ou seja, se a gente se deixa formar e sabendo disso que nós não somos acabados, nenhum homem é acabado, nenhum padre é acabado, porque a dimensão humana é sempre um desafio, né? Mas essa dimensão humana que está, tem que estar intrinsecamente ligado com a dimensão espiritual. O que o seminário propõe? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, eu queria saber do Eric. Eric, como é ser protagonista da própria formação? Eu sei que essa é uma frase batida, né? O tempo inteiro. Quem é o protagonista da própria formação é o formando. E é verdade. Isso você também encontra nos livros todos de formação. Os maiores formadores falam sobre isso, ressaltam sobre isso. Não é ninguém que vai te formar, ninguém forma ninguém, a verdade é essa. É você que se abre a um processo e vai se encontrando dentro ali. Como é que você se encontra dentro desse momento? Exatamente. Como o padre Lindomar frisou para nós agora há pouco, é o deixar-se formar, Então, deixar-se formar também é ser introduzido, deixar-se introduzir nesse processo formativo. Como você disse, Theo, nós somos protagonistas da formação, mas o primeiro formador, como o padre sempre nos lembra, os documentos da igreja também nos ensinam, o primeiro formador é o Espírito Santo, né? Então, nós somos protagonistas da formação à medida que nós vamos deixando que o Espírito Santo também possa agir na nossa mentalidade, naquilo que nós trazemos da nossa casa, como o padre Lindomar bem disse, e faz parte do nosso processo formativo. Toda vez que nós chegamos em um novo ambiente, são adaptações novas que nós sofremos. Então, a formação, ela vai também tirar todas as deformações que a nossa vida pregressa, nos deixou, marcas, as marcas que foram sendo deixadas em nós. Então, à medida que nós vamos nos abrindo a ação do Espírito Santo, esse mesmo Espírito vai deixando que a gente se conforme cada vez mais a Jesus Cristo, que é a vocação de todo cristão, não só daquele jovem que é chamado a vocação sacerdotal, mas de todo cristão, e muito mais daquele que é chamado a ser um outro Cristo. Então, à medida que o Espírito Santo vai nos formando, nós vamos nos conformando cada vez mais a Jesus e fazendo que aconteça na nossa vida aquilo que nos diz o livro de Filipenses, tomando os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Então, toda a nossa vida é transformada ali no processo formativo, sempre para que nós possamos ir em direção ao céu, que na verdade esse é o objetivo da nossa vocação. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas como seremos é esse o meio que Deus escolhe para cada um de nós. Então, acredito que ser protagonista da formação é também ser como aquele vaso que é moldado, que é arrumado, que é cuidado pelos formadores. É essa docilidade. Ser protagonista é mais necessário essa docilidade. É um protagonismo não muito ativo, mas eu diria mais passivo do que ativo nesse momento, nessa fase de formação. É um deixar-se realmente moldar pela figura, pela imagem de Jesus Cristo, bom pastor. Agora, Eric, qual a importância que você vê, acho que você deve ter também, do diretor espiritual? Toda vocação precisa. Muitas vezes a gente se associa só ao seminarista, mas acredito que todo mundo que tem uma vida cristã deveria ter um confessor, ou orientador. No caso do seminarista, qual é a importância do confessor, do diretor espiritual, enfim? Olha, providencialmente, no dia de hoje eu estava na biblioteca do nosso seminário e lá havia um texto de pós-graduação de um sacerdote da nossa arquidiocese que era sobre direção espiritual. E uma palavra muito interessante me chamou a atenção da Sagrada Escritura, que é como andarás sozinho se não tiver alguém para te ajudar a levantar? e eu vejo essa figura do diretor espiritual, alguém que é a figura também de Jesus Cristo que nos acompanha para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Às vezes é muito difícil, como o Padre Lindomar falava há pouco, os recursos tecnológicos às vezes nos tiram a atenção de tantas coisas e para que a gente escute a voz de Deus é necessário muita atenção e mais do que silenciar a nossa voz, silenciar o coração. E o diretor espiritual é essa pessoa que nos ajuda, ele é como se fosse um sopro do Espírito Santo a nos ajudar por onde caminhar, por onde dar os passos seguintes. Então, sobretudo, a relação com o diretor espiritual ela estabelece a maturidade da nossa caminhada. Nós precisamos ir maturando, mas a maturidade ela não vem sozinha. A gente podia apanhar muito mais se caminhássemos sozinhos. Mas o diretor espiritual é essa pessoa que nos indica o caminho. Ele não vai nos empurrando, que como você mesmo falou e como nós conversávamos agora, o protagonista somos nós. Ele dá os passos, dá os caminhos, dá a indicação de onde nós devemos andar. Mas aquele que vai decidir realmente se vai ou não somos nós mesmos. A formação ela sempre acontece na liberdade. Inclusive, faz parte do nosso processo, o Padre Noma nos ajudou muito nesse caminho. Tem um documento da igreja chamado Pastores da Bovobes, que ela nos diz que o processo formativo se dá sempre na liberdade. Ou seja, se não há liberdade, o processo não cresce com maturidade. Claro, obviamente. Então, esse elemento da maturidade junto ao diretor espiritual vai ser importantíssimo. Porque se nós estamos ali apenas por uma questão burocrática, porque você tem que estar lá, ou então porque você quer alguém para aliviar a sua consciência, isso não é o suficiente. Mas é alguém que você vai abrir seu coração para que aquela pessoa possa ser também não só a voz de Deus a te falar, mas também os ouvidos de Deus a te ouvir. Eu penso dessa forma. Eu quero ver a opinião do Padre Ndomar, mas vou fazer mais uma pergunta para você e depois eu quero ver a opinião dele. A questão do jovem, a gente escuta muito, vou usar a expressão barulho, não o barulho, propriamente o barulho de som, mas às vezes a vocação ela precisa do recolhimento. Acredito que o diretor espiritual deva falar isso a vocês. E o jovem usa a comunicação, não temos o costume no Brasil, na sociedade brasileira, uma sociedade muito barulhenta, muito de televisão, muito de... E como conseguir isso? O seminário favorece isso? Isso é verdade? Há necessidade de se recolher para se encontrar com o Senhor? Isso é de fato um exercício que se faz no seminário para a vida consagrada? Eu diria que nós experimentamos no seminário aquela palavra que diz tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, porque o ambiente, o convívio, todas as dimensões da vida humana, elas são favorecidas para uma escuta da voz de Deus no seminário. O nosso seminário em Quibelém, ele fica numa região que tem uma vegetação muito significativa, então, de manhã cedo, eu acho que é algo bem rústico, mas muito, muito bonito que nos favorece esse encontro com Deus, né? A gente acorda e vai para a capela rezar já ao barulho dos pass... Barulho, né? Barulho entre aspas dos passarinhos, ao som dos passarinhos. Então, a ambiência toda do seminário contribui para essa escuta da voz de Deus e, como eu dizia, a gente vai para o seminário com muitos costumes da nossa casa que, às vezes, foram sendo construídos, foram sendo alimentados não como algo ruim, mas como algo que pertencia mesmo à questão cultural da nossa família. Um exemplo é a televisão, né? Muitos de nós chegamos no seminário com o costume de assistir televisão, né? Talvez não novelas, mas o noticiário, né? Está sempre atento aos noticiários que são muitos ou então filmes, coisas assim, entretenimentos que não nos fazem mal em tudo, né? Mas é preciso ter algumas ponderações. Então, eu mesmo quando cheguei ao seminário eu disse assim, meu Deus, como vai ser a minha vida agora, né? Que eu estou acostumado a assistir televisão de manhã cedo e assistir o jornal da manhã. Depois, meio-dia, jornal de novo, à noite, mais uma vez o jornal. Um filmezinho à noite, Futebol. Futebol, às quartas-feiras, depois das nove horas e nós temos horários. Eu disse, como vai ser, meu Deus? Para ele dar uma... Não! Mas com muita firmeza e na caridade nós fomos sendo formados nesse sentido. E aconteceu tudo de forma tão sadia que hoje eu olho para trás e vejo, nossa, como Deus foi bom, foi generoso, porque realmente hoje a televisão não nos faz falta, né? E eu fiquei... Achei interessantíssima aquela declaração do Papa Francisco em uma das visitas apostólicas que ele fez neste ano, que ele dizia que ele não assistia à televisão há duas décadas, ou há 20 anos, se não me falha a memória. E eu disse, veja como não deixou de ser um homem de oração, um homem de relação com as pessoas, né? Isso não diminui a nossa relação com as pessoas, mas pelo contrário, né? Essa ponderação que nós temos com os meios de comunicação, com a internet, que é bem limitada também ao nosso acesso, com a televisão, que também é ponderada, isso contribui para o nosso crescimento espiritual e humano, né? Em todos os sentidos. E favorece, como você me perguntou, né? A escuta da voz de Deus, né? Tudo favorece esse ambiente. Como eu tenho que chamar o apoio, na volta, o senhor vai falar um pouco dessa questão do recolhimento, da importância dessa volta. Ele fez essa pergunta, acho que tem mais uns 30 segundos, porque entrevistando o Frei Hans e o Nelson aqui no programa que eu fiz sobre a Fazenda da Esperança, ele disse que quando estiveram com o Papa Bento, o Papa estava até dizendo a importância da Fazenda da Esperança, mas o que tem a ver Fazenda da Esperança com a vocagem? Não, porque o Papa Bento tinha dito para ele a importância de dar esse apoio, porque na época ele lembrou o Papa Bento que quando eles eram jovens, naquela época a igreja caminhava junto com a sociedade. então praticamente o que se ensinava em casa se ensinava na sociedade, então se ia para o seminário praticamente com a mesma educação, se aprendia, o Papa diz hoje não se mudou, hoje é muito mais difícil, enfim, os tempos mudaram, por isso que eu fiz essa pergunta, então acredito que quando se chega no seminário o jovem também chega com essas dificuldades do silêncio, a dificuldade de se concentrar, essas questões talvez do aparelho celular, enfim, da internet, mas depois eu faço um bloco só para explicar por que eu fiz essa pergunta, não sai daqui, daí daqui a pouquinho a gente volta. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o mesmo vocacional, sobre vocação. Estamos recebendo o Padre Lindomar Pinheiro e o Eric Araújo, ambos lá do seminário da arquidiocese de Belém. O Padre Lindomar é reitor do seminário propedeutico e também coordenador do serviço de animação vocacional, que a gente vai falar ainda nesse bloco. O Eric é o seminarista que falou um pouco sobre a experiência dele no bloco anterior e antes de eu chamar o apoio, estava ali colocando essa questão do recolhimento, da importância do recolhimento, como o jovem chega da família, falei um pouco do que o Papa falou lá para o Frei Hans, que há muitos anos atrás a igreja caminhava junto com o Estado, enfim, obviamente que faz muito tempo, mas o que eu quero dizer é que hoje talvez o senhor receba uns seminaristas com outras ideias e que dentro do seminário é difícil o recolhimento e queria que o senhor conversasse um pouco sobre isso. as diretrizes para a formação presbiteral ela diz o seguinte, dentro da dimensão questão comunitária e aliás dentro da dimensão espiritual, melhor dizendo, que a formação ela começa com o encontro pessoal com Jesus. Então, quando o jovem tem consciência disso, deste encontro pessoal com Jesus, da descoberta do novo, Jesus Cristo é o novo para ele. Então, esse jovem ele vai tomar um caminho de recolhimento, ele vai tomar um caminho de uma verdadeira mística, a sese, porque recolhimento está relacionado a tudo isto. então, alguém que chamou esse jovem do meio do barulho, do meio de uma cultura barulhenta como é a nossa, esse jovem ele vai ter que colocar na sua consciência no seu coração que ele vai viver um estilo de vida nova, um modelo de vida novo, e o seminário vai possibilitar ele a se acostumar, a ele adquirir, digamos assim, os hábitos, os elementos para ele ver esse recolhimento. Então, por isso, no seminário nós favorecemos logo de início para os jovens um retiro espiritual, porque o retiro espiritual é o momento do jovem se recolher, do jovem aprofundar a sua vida humana dentro do mistério de Cristo. Então, esse recolhimento e aí vem a questão do silêncio, que o silêncio é o grande problema no seminário hoje. Em que sentido? O problema de fazer o silêncio? É, de fazer o silêncio, por exemplo, na última oração da noite que é as completas, a igreja nos ensina que é o recolhimento. Certo, é verdade. Você tem que fazer silêncio. E o Eric sabe que isso aí eu cobro e pego firme mesmo. É médico, porque o que eu estou dizendo para ele, eu estou treinando, eu estou ensinando vocês, formando vocês para vocês serem um padre de silêncio, um homem de silêncio. O padre é um homem do silêncio. Ele vai ser um homem do silêncio. claro. E a Beata, a Beata Tereza de Calcutá diz que o silêncio nos faz tocar a alma, a alma das pessoas e a nossa própria alma, que é o mistério de Deus. Deus é o ser do silêncio, é o divino, é o senhor do silêncio. E essa mística, a igreja aprendeu e foi percebendo dentro da própria Sagrada Escritura, sobre tudo a partir da mística do profeta Elias, que se encontrou com o Senhor através do silêncio. E o silêncio está na mística da igreja. E não é que nós estamos no século XXI e se nós achamos que esse valor ele se perdeu, nós mesmos, como cristãos, estamos jogando fora um tesouro da igreja. Então, por isso, no seminário ele possibilita isso e que o jovem ele tenha, ele tenha, e até nós temos os nossos momentos no seminário, por exemplo, por isso que eu digo para eles, a gente tem que viver, ser integrado no seminário, vivendo os momentos que o seminário possibilita. É momento de lazer? Aí sim, nós vamos achar graça, nós vamos correr, nós vamos tomar banho, nós vamos brincar bola, não sei o quê. É momento de rezar, de fazer silêncio? É momento de rezar. Porque isso forma a pessoa humana para não misturar as coisas. Por exemplo, se eu estou na capela que é momento de silêncio, agora eu vou achar graça? Eu vou gritar? Então, são esses parâmetros que o jovem no seminário deve aprender. É importante toda essa formação. Na liberdade, né Eric? É isso que você está falando. São quantos seminaristas hoje? Lá no propedeutico nós tínhamos seis. No seminário São Pio X, são 20. Agora, o senhor é coordenador do SABE, Serviço de Animação Vocacional, o serviço da arquidiocese? Sim. O que é o SABE? O Serviço de Animação Vocacional, ele tem um trabalho mais abrangedor. É todas as congregações religiosas, comunidade de vida e seminários. Faz um trabalho comum na arquidiocese, numa animação vocacional. Por exemplo, se nós temos um encontro com jovens onde tem moças e rapazes, então ali nós vamos, por exemplo, alguém que se anima para ser uma religiosa, um religioso, ou para ser, por exemplo, de comunidade de vida, ou para ser um padre de alcesano. Então, esse trabalho que a gente faz em conjunto. Então, por isso o SABE é para isso. E neste mês agora, de agosto, 28 e 29 e 30, vai haver um festival vocacional e conjuntamente haverá um show vocacional. A gente vai saber como é que isso vai acontecer. O que é o festival vocacional? Pode ser que todo ano há sempre alguma movimentação nesse sentido. O festival vocacional já estamos no quarto ano. O festival vocacional tem uma organização da seguinte forma. Digamos assim, o grande núcleo, o centro do festival vocacional é a feira vocacional. A feira vocacional onde nós temos 42 estandes de comunidades de vida, de congregações religiosas feminino e masculino. Inclusive, vem até gente de fora. Vem de São Paulo, uma congregação. Vem de Manaus, esse ano. E quer dizer, as pessoas lá fora estão tomando, pedem que o trabalho que nós estamos fazendo aqui na Arquidiocese é um trabalho que é forte. E vai funcionar onde a feira? E a feira vai funcionar lá no complexo do seminário São Pio X, ali na BR-316, sobretudo no prédio que anexa o seminário onde vai ser a nossa futura faculdade, que é o Instituto Dom Vicente Zico. Então, ali nós vamos montar a feira. Mas o que é que vai ter, digamos assim, dentro do festival vocacional? Dentro do festival vocacional vai haver outras atividades. Na sexta-feira, a gente inicia com a Eucaristia, o Dom Alberto vai presidir o nosso arcebispo. E logo em seguida vai ser a abertura da feira. E nessa mesma noite vai haver um concurso de teatro, porque nós temos que aproveitar o protagonismo, aquilo que os jovens sabem fazer. O teatro, ele envolve a juventude. Então, no teatro, a gente pode descobrir grandes vocacionadas e vocacionadas para a vida religiosa, a vida... Isso aí a igreja já fez com o Dom Bosco que fez esse tipo de trabalho no passado, que hoje nós temos que, eu acho que, trazer de volta, resgatar isso aí. De uma maneira, né? Porque trabalhando teatro, esporte, com a evangelização, nós vamos conseguir muito mais vocações para a igreja. E no sábado, nós temos a gincana também voltada para a catequese, nas paróquias, nós estamos envolvendo as paróquias dessa maneira. Como a visitação, também durante o dia dos estandes, vamos ter nesse ano uma novidade também, como o próprio ambiente, a estrutura do nosso instituto possibilita isso, vamos ter quatro oficinas onde vamos refletir sobre identidade, afetividade e sexualidade, sobre estado de vida, sobre vida religiosa, sobre as mídias sociais, que é isso que o jovem quer saber um pouco, né? Mas as oficinas vão funcionar? Funcionar também. Como é que elas vão funcionar? Cada dia vai ser uma oficina? Não, vai ser no sábado à tarde. Então, vão ser quatro sábados. Ah, no sábado de tarde. O jovem vai escolher o que é que ele quer, que ele se sente mais, e chama mais atenção para fazer as oficinas. Então, sábado à tarde, a gente vai possibilitar isso. E, no domingo, nós continuamos com a feira vocacional. Então, além disso, vai haver também a assembleia das religiosas e dos religiosos no mesmo prédio. Da CRB? Da CRB. Então, eles vão fazer também a sua assembleia no meio do festival vocacional. Então, vai estar movimentado ali, né? É, movimentadíssimo. Movimentadíssimo. Os religiosos vão fazer uma assembleia ali, vão aproveitar o... E o tema que nós estamos discutindo esse ano no festival vocacional é sobre vocação. Um amor pelo reino... Vocação... Me ajuda, Eric, você está me esquecendo. Vocação. Uma entrega de amor pelo reino de Deus. Esse é o tema que nós estamos discutindo, estamos refletindo para que o jovem possa se sensibilizar de que, primeiro, que Deus ama ele, mas também que ele tem que dar, devolver este amor por meio da descoberta da vocação. Agora, vai haver também, né, Eric, um show. Sim. E eu sei que você está organizando esse show. Como é que vai funcionar esse show também? O show vocacional, ele já tem uma história, né? Ele começou tudo com muita simplicidade. Eu acho que até o padre Inomar pode falar com mais propriedade sobre a história. O senhor começou o show vocacional quando era seminarista? Nós éramos seminaristas. O senhor vai falar uma vez, mas diga lá, vamos para o show. Então, o padre Inomar pode até falar um pouco melhor para a gente um pouco depois sobre a história do show vocacional. Mas esse ano o show vocacional vai ter duas atrações. A abertura do show vai ser com a banda Paz Inquieta, que esteve no Encontro Nacional das Novas Comunidades e Movimentos Jovens aqui em Belém agora no mês de julho. E também o show principal que é o show do Johnny, Johnny Mendes, que é lá da Arquidiocese de Brasília. E tem uma história muito bonita com relação às vocações, né? Talvez nós não conheçamos ele pelo nome, mas muitas canções do Johnny nos são conhecidas. Quais são, por exemplo? Você sabe os nomes das canções? Eu não sei dizer o nome das canções. São apenas três, né? Mas eu acho que eu ia passar um pouquinho de vergonha se eu fosse cantar aqui agora. Mas, né? Tocam com muita frequência na Rádio Nazaré, na nossa Rádio Nazaré, né? E um fato muito interessante é que o Johnny tem uma história muito bonita com o Dom Alberto, né? O Dom Alberto descobriu, a gente pode dizer assim, o Johnny lá em Brasília, quando ele era bispo ao Cineá lá em Brasília. Então, é... Mas o que foi que aconteceu? Descobriu em que sentido? Descobriu o talento artístico, eu diria, do Johnny, né? Eu não sei precisar em detalhes como foi a história deles, mas na jornada vocacional, no início desse ano, o Johnny pôde dar uma palhinha pra gente, não é mesmo, Padre? E testemunhou um pouco o Dom Alberto estava lá, testemunhou um pouco desse resgate que foi feito, desse encontro com o Dom Alberto, e da importância que o Dom Alberto tem na sua história vocacional também, né? E o Johnny já gravou muitos CDs pelas Paulinas, né? Gravou, inclusive, esse ano, está lançando CD e vai estar trazendo esse repertório para o nosso show vocacional, né? Em comemoração aos 100 anos também da congregação, né? Das irmãs Paulinas, da família Paulina, né? E o nosso convite é esse, né? De que possam vir prestigiar conosco o show do Johnny, da Banda Paz Inquieta, que na verdade o objetivo do show é esse, é despertar a vocação, né? Que as canções do Johnny são muito vocacionais e que possam tocar o coração de tantos quantos estiverem lá, né? Os religiosos estarão conosco. Então, realmente, o show vocacional vai ter um sentido muito especial esse ano. Vamos repetir? Qual é o dia do show? O show vai ser dia 29 de julho, é um sábado, anoite. Um sábado, anoite. Começa a que horas? Começa a partir das 17 horas, né? Nós temos as apresentações iniciais. Então, terminando... Vai haver apresentação, por exemplo, de comunidades locais? Porque eu sei que o Johnny e a banda Paz Inquieta vão ser as grandes atrações. Mas, em geral, o Ministério, sei lá, de Música ou algumas bandas do seminário não vão dar uma palhinha antes. A nossa atração regional, a nossa atração local esse ano é a banda Paz Inquieta, né? Que vem trazendo um repertório muito particular, eu diria, né? Com músicas ritmadas, com ritmos da Amazônia, né? Músicas de evangelização, né? Para tocar também o povo, a nossa gente, né? O povo da nossa terra. Apesar de que a nossa terra é uma terra de missão, né? Temos muitos missionários do Nordeste, do Sudeste, mas também trazer um pouco do ritmo da nossa terra para evangelizar os nossos jovens. Então, vamos repetir. Todo mundo que estiver interessado é 28, 29 e 30. Lá no complexo, diríamos assim, do Terminário São Pio X, Centro de Cultura e Formação Cristã, o endereço é BR? 316, quilômetro 6, em frente ao sexto batalhão da Polícia Militar. Muito bem. Então, todo mundo está convidado. O telefone lá do seminário, para você poder falar com o Padre Lindomar ou com o Eric, é o 3255 9012, 3255 9012. Repetir novamente, 3255 9012. Você pode ligar durante a semana, conversar, pedir alguma informação e está todo mundo convidado. Na verdade, é um festival vocacional para a família, a família toda está convidada. família, todo mundo está convidado a participar. Juventude, quem puder ir, pode fazer parte, que vai ser, de fato, um momento muito importante para a Igreja de Belém e para as pessoas que querem descobrir as suas vocações. Tudo bem. Eric, obrigado por sua participação no programa de hoje. 30 segundos, pessoas, considerações finais, por favor. Eu posso dizer com uma mensagem final a todo jovem, jovem não tenha medo, porque como nos ensina o Papa Bento XVI, Cristo não tira nada, mas nos dá tudo. Então, independente daquilo que é o chamado de Deus para a sua vida, tenha certeza de que nosso Senhor quer te dar tudo, tudo e o melhor que Ele possa te dar. É preciso coragem, é preciso ousadia nesses tempos que nós estamos vivendo. E jovem, não tenho dúvida, todo jovem que vive o nosso tempo é jovem corajoso e vai em frente e tem que abrir o coração para aquilo que é a voz de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Padre Ndomar, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Sucesso lá no show, no festival. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez a nossa Rede Nazaré de Comunicação, os nossos meios de comunicação da nossa arquidiós de Belém, que se coloca sempre à disposição para essa, digamos assim, essa propaganda, essa divulgação desse trabalho que é tão importante para a Igreja. Então, eu peço que aos jovens que possam realmente, os grupos de jovens, coroinhas, catequese, fazer essa visitação na feira vocacional, que possam realmente levar esses jovens a sair com, digamos assim, com um conhecimento, um referencial, onde eu devo tirar minhas dúvidas no que diz respeito à vocação. Então, que de fato toda a Igreja de Belém possa nesse ano participar com muito fervor desse trabalho, desse festival vocacional. Tá certo. Obrigado a vocês mais uma vez e a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau, tchau.